Ok Ok Vou Vou por aqui Pera aí Sim Uma copia O que vimos? É por aqui que se mueve E... Não é... Não é um paraíso, né? Mas... Não é um paraíso Não é um paraíso Um paraíso Um paraíso Um paraíso Um paraíso Com Tchau, tchau. 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 Nos vemos en el siguiente video. Adiós.